E aí galera, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês um vídeo aí de um inscrito do canal, que é o Gustavo Eu tenho mantido contato com ele aí durante algum tempo já Ele fez um esquema interessante aí no carro dele de vapor de gasolina, né, no Sport Então eu queria mostrar esse conteúdo diferente pra vocês aí Ele gravou uns vídeos lá de como ficou e vai ficar na continuação desse vídeo aqui E eu queria deixar aí já pra vocês aí que eu quero abrir um pouco o canal pra colocar alguns vídeos de alguns inscritos Tá? Se a pessoa, sabe, manja de algum tipo de manutenção, algum tipo de vídeo, alguma coisa que seja bacana aí No mundo do CHT, Sport, Gol, qualquer carro aí que seja derivado aí de CHT, né, pra não fugir do foco do canal A gente vai abrir o canal aí, eu pego os vídeos aí, dou uma editada e subo no ar aí como um conteúdo bacana Beleza? A gente já tem vídeo aí, tem o vídeo do amigo nosso Evandro aí Que fez mostrando a posição da engrenagem distribuidor Fiz um vídeo com o tio Cris aí também ajudando a gente Aí agora eu vou fazer esse vídeo aí com o Gustavo Quem tiver interesse aí, manda um e-mail pra mim aí embaixo, tem um e-mail do canal, né Mujovlog.com E a gente sobe o vídeo aí Beleza? Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de curtir E vamos que vamos, acompanha aí Galera, beleza? Como prometido, eu tô registrando hoje aqui pra vocês Como ficou aquele esquema de ligação aqui de vapor de gasolina aqui no meu Sport Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Que eu utilizei Foi um cilindro aqui de extintor de um quilo mesmo, certo? Aqui eu fui feito Raspei ele, lixei pra tirar toda a tinta dele Que hoje eu vou tá fazendo uma pintura nele, certo? Mas aqui foi feito o seguinte Foi feito duas furações, certo? Aqui tem um nipzinho com rosca, né Na lateral Que aqui vai ser a saída de vapor de gasolina Que vai entrar no segundo estágio do carburador Certo? Aqui nesse outro nip Eu fiz uma outra furação aqui, né Coloquei esse nip pra Pra poder fazer a medição da gasolina, né Do reservatório Como ele não é transparente, né A gente vai precisar de um De um compartimento aqui pra poder medir a gasolina E esse nip do meio É um nip com rosca também, certo? Foi feito a solda Aqui dentro dele tem um caninho de cobre Que ele vai até o fundo do recipiente Pra poder fazer o borbulhamento aqui da gasolina Pra formar o gás pra tá indo aí pro carburador E aqui na frente, em cima, esse nip Pra poder encaixar a mangueirinha aqui depois Certo? Bom, essa parte é basicamente isso, né Agora Eu vou Estar mostrando pra vocês Como que vai ficar o esquema aqui dentro do Do motor Beleza? Vamos lá Continuando o vídeo aqui Mostrando um pouco aqui do Do CHT 1.6 Tá um pouco sujo ali embaixo Na parte de baixo do motor Tá com alguns vazamentos aqui Mas eu já tô Providenciando pra tá tirando esses vazamentos Mas já foi feito algumas coisas aqui Como eu dei moção pra vocês Parte de mangueiras Aqui, então Depois eu vou trocar essas mangueiras Vou colocar tudo aquela mangueira azul ali Que eu achei mais bonita, né Pra olhar com os detalhes Que eu vou fazer tudo azul e cromado Aqui no motor do carro, né Mas aqui Vamos voltar ao tema do vídeo Mostrar aqui como ficou as mangueiras Aqui, né Mostrar aqui pra vocês Aqui, depois eu vou ver certinho Como eu vou fixar esse Esse bujãozinho aqui, né Da gasolina Já andei fixando ela aqui do lado Mas eu vou procurar um jeito melhor De fazer aqui E aqui o funcionamento é o seguinte Aqui tem essa mangueira Com o filtro na frente, né Que ela vai ficar fixada Aqui nessa ponta de cima Aqui do reservatório de gasolina, né E aquele filtro lá na ponta É pra Como é que vai ser Vai puxar O ar pra dentro Coloquei aquele filtro ali Pra evitar de entrar Sujeira dentro do reservatório, né E aqui nessa outra ponta Opa Aqui nessa outra ponta aqui do Do reservatório Eu vou tá colocando Essa Mangueira aqui, ó Aí é o seguinte Aqui eu tenho esse registro Né Ele tá fechado agora Você pode abrir Isso aqui você vai regular A passagem de gás Que vai entrar no carburador Aí eu peguei Passei toda essa mangueira Né Passei ela ali por trás Por trás da bateria Vim aqui da lateral Passei por aqui, tá vendo E aqui atrás eu peguei E entrei aqui nessa entradinha Aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem legal Né Aqui a entrada Ela passa aqui no segundo estágio Aqui do Do carburador Né É Instalação bem simples Um método bem caseiro Essa mangueira aqui Deixa eu pegar aqui A discriminação dela É uma mangueira de alta pressão Pra 120 psi Não lembro qual que é o material dela Mas Eu acho que é a mangueira de Acho não Tá aqui, ó Mangueira de PU É A instalação ficou bem simples Nada muito difícil de se fazer Essa mangueira eu encontrei em algo Loja de materiais De De construção elétrica Né O registro Esses registrinhos E os limpos Eu peguei em lojas Que mexem com o item de De Gás Eu vou Como eu já fiz o teste É Rodei com dois tanques aí No carro E ele fez uma média De 120 130 km a mais Com Usando esse sistema De vapor de gasolina Eu achei bastante interessante Porque aqui nesse reservatório Eu coloco aí média de Vou gastar uma média de Dois a cinco reais de gasolina Dá pra rodar com É Um tanque aí praticamente Né Ficou bem legal Hoje eu vou tá fazendo a pintura Aqui desse Reservatório de gasolina aqui, né E vou Depois eu posto o resultado final Pra vocês aí De como ficou Beleza Já Dei uma pinturazinha Aqui no No bujãozinho Cromado É Acabei fazendo uma Cagadinha aqui, ó A hora que eu fui por Não esperei secar muito A hora que eu fui por a gasolina Comprei essa aqui Acabou escorrendo um pouco Deu um retoque Ficou meio grosseiro Aqui, cara Ficou muito legal Mas Era pra ter ficado assim Por inteiro É Aqui ainda vou colocar Uma tampinha Vou tirar esse nip E vou colocar uma tampa Permanente aqui Vou ter que comprar É Mas É Basicamente Isso aí, galera Aqui já tá aberto Né Vou Vou dar partida no carro Aqui agora Pra vocês verem Só instante Vamos Repare aqui O carro tá um pouco sujo Aqui, galera O volante quebrou Vou ter que trocar Esse volantinho aqui Mas Isso aí Aos poucos A gente vai Ajeitando Tirei algumas coisas Aqui dentro Pra Partes plásticas Pra começar a restaurar Né Tem estofamento Pra fazer Já fiz o orçamento Pra ver Pra fazer o Estofamento A partida aqui Não sei se dá pra vocês Escutarem o barulho Tá redondinho aqui O motor Tá meio Não tá muito quente Vamos Vamos ver aqui O motor Tirei 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 Deu uma regulada Na marcha lenta dele O motor está funcionando Não sei se dá para vocês ouvirem Bem Aproveitei também para dar uma pintadinha Na tampinha aqui Da tampa aqui do motor Do óleo E aqui eu vou mostrar Que eu consigo regular A aceleração do motor Aqui pelo regulador do gás Da gasolina Vou mostrar para vocês Está quase morrendo Opa Morreu Deixa eu ligar de novo Mais ou menos isso aí pessoal Eu deixo Ele todo aberto Deixar ele muito fechado O carro morre Deixei a regulagem do motor bem baixa Para diminuir o consumo do carro Deixar ele todo aberto Da partida aqui de novo Mas é Isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma Sugestão Alguma crítica Manda aí para a gente Valeu Um abraço Tchau Tchau